Pode crer que vai dar certo, sim, estou orando por você O Senhor está contigo, não desista, pois está chegando o tempo de vencer Pode crer que vai dar certo, sim, esse tempo vai passar A situação de hoje não define a tua história, a vitória vai chegar Vai chegar, vai chegar O tempo da vitória vai chegar